Quem não te conhece pensa que a tua vida é a mil maravilhas, não é? Pelo fato de você sempre estar com um sorriso no rosto, de você sempre estar com esses olhos brilhando, de você sempre se alegre e aparentemente feliz. É, não sabe as tuas lutas, não sabe as noites em claro e não sabe que esses olhos brilhando, muitas das vezes, foram de lágrimas. É, as pessoas não sabem da tua história, não convivem com você e julgam pelo fato de não olhar para dentro de você como Deus olha. Por muitas das vezes, apenas olhar por fora e não ouvir, não procurar saber da tua história. É, fácil de julgar, é fácil dizer que está tudo bem, é fácil dizer que vai dar certo, difícil é suportar tudo o que você suporta, difícil é se levantar todos os dias sem vontade de estar de pé, fácil é você olhar para a vida do outro e achar que está tudo bem, quando na verdade, por dentro está destruído. Não é fácil e nunca será, mas lembre-se, o Senhor é a nossa força. Continue sorrindo, mesmo diante da dificuldade, continue lutando, mesmo quando tudo apontar que está dando errado, o Senhor te mostrará o caminho certo. Por mais que as pessoas te julguem pelo fato de você ser assim, lembre-se, em tudo Deus tem propósito. Deus não faz nada por acaso nem por coincidência, Ele conhece a tua força e o teu limite. Deixa que todos pensem que está tudo bem, é necessário que todos vejam que está tudo bem, porque a tua dor, só quem vai curar é o Senhor. As tuas preocupações, os teus anseios, as tuas lágrimas, só quem vai cuidar é o Senhor. Deixa que todos pensem que você está bem. Deixa que todos pensem que você está bem.